Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos aprender como baixar o aplicativo do Google Classroom no nosso telefone celular. Essa ferramenta será utilizada a partir de agora em nossas aulas e atividades oferecidas pela nossa escola. Então, primeiramente, devemos ir até a loja de aplicativos do nosso telefone celular. No caso da Prof, a minha loja de aplicativos é a Play Store, que vocês estão visualizando na imagem. Então, eu vou clicar nela e lá em cima, na barra de pesquisas, eu vou digitar Classroom. Observem que eu iniciei a digitar a palavra e já apareceu como primeira opção para mim o aplicativo do Google Classroom. Então, eu vou clicar nele e, em seguida, clicar na opção Instalar. E agora, então, iremos aguardar a instalação do aplicativo. Já lembrando que, para a utilização desse aplicativo, devemos ter em mente o nosso e-mail institucional. Aquele e-mail que foi enviado para a escola, que é composto pelo nome de vocês e sobrenome, arroba aluno, não é? É esse e-mail que deve ser utilizado para que possamos entrar nesta nova ferramenta. Agora que ele já está instalado no meu telefone, eu vou clicar na opção Abrir. E agora, nesta nova tela, eu vou clicar onde está escrito Primeiros Passos. Feito isso, aparecem todas as contas de e-mail que eu tenho adicionadas ao meu telefone. Como a prof. já mencionou, a gente tem que utilizar a nossa conta institucional, aquele nosso e-mail oferecido pela escola e que diz arroba aluno. No caso dos professores, não diz arroba aluno, diz arroba prof. Mas o finalzinho é o mesmo de vocês, ponto santamaria, ponto rs, ponto gov, ponto br. Então, cliquei no meu e-mail institucional e cliquei em ok. Agora, vamos aguardar e eu estou entrando, então, no meu aplicativo. Agora, todos esses retângulos que vocês visualizam aqui no telefone da prof. são as turmas do Google Sala de Aula ou Google Classroom que eu possuo. No caso de vocês, se você for aluno do sexto ano, terá a turma sexto ano geral. Sétimo ano, sétimo ano geral. Oitavo, oitavo ano geral. Nono, nono ano geral. E da mesma forma, acontece com a e-ja diurna e a e-ja noturna. Então, teremos uma turma e-ja 3 diurna geral, e-ja 4 diurna geral, e-ja 3 noturna geral, e-ja 4 noturna geral. Aí, agora vocês já estão com esse aplicativo instalado no telefone. Vocês podem clicar na turma que vocês têm. Vou clicar aqui em dispensar, nesse momento, né? Porque a gente só está abrindo o nosso aplicativo. Então, vocês veem que já está instalado o Google Sala de Aula no telefone, pronto para que possamos utilizá-lo na nossa escola. Por hoje, então, ficamos por aqui. Um grande beijo e um grande abraço da Prof. Evelyn.